A Receita Federal cancelou mais de 3 milhões de CNPJs no Brasil. Iniciado no ano passado, o processamento de inaptidão de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica está ocorrendo pela ausência de declaração de débitos e créditos tributários federais por pelo menos dois exercícios consecutivos entre os anos de 2013 a 2017. Só aqui no Rio Grande do Sul já foram declarados mais de 230 mil CNPJs nesta situação. O tribunal que deixa de entregar declarações e hoje a Receita está controlando somente a DCTF, mas tem outras declarações que ele também está obrigado. Se ele não informar essa declaração no prazo de dois anos, atrasado mais dois anos, ele será considerado inapto. A inaptidão do CNPJ produz diversos efeitos para as empresas. Com a regularização da entrega dos documentos faltantes, as empresas que estão na ativa vão ter que pagar uma multa de 2% ao mês ao máximo de 20% sobre os valores declarados. Para as empresas que estiverem em atividade, o valor mínimo de multa será de R$ 500. Para as inativas, o valor é de R$ 200. A Receita alerta ao pessoal o seguinte, que nós estamos fazendo esses cruzamentos. Nesse momento nós estamos atuando na omissão, vamos chamar assim, da entrega da declaração DCTF, que é a Declação de Débito e Crédito de Tributos Federais, mas ela está trabalhando ainda em outras declarações. Se ele está entregando em dia a DCTF, mas está deixando de entregar em dia a DIRF, se ele está deixando de entregar em dia, se ele é microempresa, a DASP, se ele não está declarando outras declarações que ele está obrigado, nós a partir desse momento estamos dando início também a esses cruzamentos. E se estiver faltando essa declaração, ele também poderá ser considerado inapto. A orientação da Receita Federal é simples, cuidar os prazos. O contribuinte que entregar as contribuições fiscais e as declarações dos últimos cinco anos em dia não corre o risco de ter o CNPJ cancelado.